E aí pessoal, tudo bom? Sou Romulo Lima, sou aqui baixista da banda Onitri, uma banda de rock progressivo, caso não conheça, pode procurar aí nas redes sociais que a gente está lá. E fui convidado mais uma vez para participar aqui do festival Estar Bem e é um prazer aqui, é uma honra poder levar a música aí para a casa de vocês. Espero que vocês gostem do repertório. Eu vou tocar aqui hoje uma música do Lou Borges que se chama A Força do Vento. Pela fresta dessa janela, ouvem o vento que te rouba do meu leito, sem ao menos me dizer para onde vai te levar. Quem se apossa assim tão fácil, é, ou vai muito além. Pois na força da manhã, posso ser muito valente, para vencer o espaço e te achar. Adormece o tempo que a falhada te jurou, fere o dedo no teu sonho, se assusta com meu beijo e para acordar a tempo de saber que ainda eu sou o seu bem, vale mais a força do pensamento. Cê tem que falar aqui do livro diferenciada, e eles estão lá. Assim tão fácil, não vai muito além Pois na força da manhã, posso ser muito valente Pra vencer o espaço e te achar Adormece o tempo que a fada te jurou Fere o dedo no teu sonho, se assusta com meu beijo E agora há tempo de saber que ainda eu sou seu rei Vale mais a força do pensamento Fere o dedo no teu sonho, se assusta com meu beijo Isso aí, a força do vento Fere o dedo no teu sonho